Oi, amores! Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana e você está em um maravilhoso canal de artesanato! Amores, olha só essas fofuras que nós vamos estar fazendo aqui no passo a passo hoje. Eu achei que ficaram muito lindas essas flores, amores! Olha que detalhes lindos que ela tem, olha! Caprichei aqui nesse miolinho dela, né? Olha que fofura! A folha dela também, olha, é uma folha bem grande, né? Olha que linda! Eu pintei ela com anilina, anilina rosa escuro, né? Assim, um puxado pro vinho. Fiz ela no EVA lilás e aí ficou com essa cor maravilhosa que eu amei, certo? Olha! Já deixei aqui algumas prontas, né? Pro nosso passo a passo. Olha que maravilhosa, gente! Não tá linda? Essa flor aqui é uma inspiração do arranjo que eu vi da Lena. A Lena me mandou a foto de um arranjo dela, que ela usou esse mesmo frisador. Lógico que eu não fiz igual, né, gente? Mas tá assim, parecidíssima, tá? Olha só! Um beijo pra Lena, o trabalho dela tá maravilhoso. E aí, me inspirou a fazer essa flor, certo? Olha isso, coisa mais fofa! Lembrando, amor, isso que eu sou representante aqui da empresa MFM Produções em EVA, tá? É a fábrica de frisadores em resina do Marcelo Fontainha de Melo, né? Os frisadores que eu vou usar pra fazer essa flor é esse frisador aqui pra fazer a folha. Olha que frisador lindo, gente! É o frisador da Papola Cintia, ok? Olha, é um frisador bem grande, né? Bem robusto, olha como ele é lindo! Pra tá fazendo aqui essa nossa folhagem maravilhosa, tá? Olha! Fica uma folha bem grande, né? Bem listosa. Olha que lindo! Temos disponível pra venda, tá bom, amores? Se vocês quiserem um orçamentinho, eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui embaixo na telinha. É só você me chamar, fazer um orçamentinho pra você com todo carinho, ok? E pra flor, amores, eu tô usando esse maravilhoso aqui, ó. Esse aqui é o frisador que vai tá no nosso catálogo como flor do Éden, tá? Mas muita gente conhece ele como estrela esperança, ok? Olha, é um frisador bem grande, né? Bem robusto. E a folha, sendo a Papola Cintia, combinou super, né? Com o tamanho dele, ó. Tá vendo? Olha que lindo que ele é, gente! Ele tem um frisado muito bonito, ó. Maravilhoso esse frisador aqui, tá bom? Olha, tá vendo o miolinho aqui da flor? Amor, eu utilizei pra fazer esse miolo os mosquitinhos, né? Esses mosquitinhos que eu tenho aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. São mosquitinhos em resina, tá? Que o Marcelo fez, mandou pra mim já, né? Há bastante tempo que eu tinha guardado. Olha que lindos. Tá vendo? Esses mosquitinhos, amor, a gente não vende mais ele em resina, tá? Mas nós temos pra vender o molde de silicone pra você mesma fazer os seus mosquitinhos, certo? Aí, no caso, você pode fazer os seus mosquitinhos com gesso, né? Vou tentar colocar uma foto aqui, ó, pra vocês verem na telinha. Do molde de silicone desse mosquitinho, tá? Olha, aí você mexe o gesso, deixa ele bem molinho, né? Enfia lá o gesso nos buraquinhos do molde, espera endurecer um pouco. Coloca o araminho e aí você já vai ter os seus próprios mosquitinhos. Tá bom, amores? Então, é isso aí. Vamos lá pro nosso passo a passo, amores? Vamos fazer essa fofura aqui? Já sabem, né? Orçamentinhos, chama a Fabi aí no WhatsApp, ok? Eu já volto com vocês, então. Bom, amores, eu comecei o passo a passo pegando retângulo de EVA verde escuro. Coloquei na minha panela, que já tava bem quente pra amolecer. Pra frisar aí a nossa papoula cíntia, que hoje vai ser utilizada como folha, né? Aí o tripé tombou pra frente, quase que eu derrubei o celular em cima da panela. Achei engraçado, deixei pra vocês verem. Mas eu vou frisar mais uma vez agora aqui essa nossa maravilhosa papoula cíntia pra vocês verem direitinho, tá? Olha só, tô amolecendo ali mais um retângulo de EVA verde. Coloco em cima do frisador, encaixo a tampa e jogo o peso do corpo em cima. É um frisado muito bonito, olha só. Linda, tanto como folha, como como flor, né? Arrasa esse frisador. E agora peguei um quadrado de EVA lilás pra tá frisando aí a nossa flor do Éden ou Estrela Esperança. Encaixei a tampa do frisador, joguei o peso do corpo em cima e você vai ter esse frisado maravilhoso. Agora pra cortar, amores. Eu vou tá separando ali, cortando até quase o centro do molde com a tesoura. Olha só. Separo todas as pétalas. E aí eu vou tá cortando em volta. Esse é o primeiro molde da flor, tá bom? Que é onde vai ser o miolo da flor, tá? Então, olha só. Eu vou cortar tudo direitinho ali em volta das pétalas. E feito isso, amores, observa que o frisador vai te deixar essa marcação nas pontas. Aí você vai cortar, olha. Separando um pouquinho, né? Esses dedinhos aí da pétala. E aí você vai tá cortando eles, arredondando, olha. Você vai fazer isso em todas as pétalas, tá bom? Eu primeiro corto de um lado, viro o molde e corto do outro lado. E aí eu já trago a peça toda cortada, né? Pra economizar tempo aqui no vídeo, tá bom? Olha só, tudo cortadinho. Essa vai ser a primeira... O primeiro molde da nossa flor, ok? Agora pros outros dois, amores. É só você estar cortando... Nossa, eu tô gaguejando hoje. É só você estar cortando, separando as pétalas e cortando normalmente em volta, tá? Primeiro eu corto todas as bordas de um lado do molde. Aí eu viro ao contrário e corto as bordas do outro lado. Arredondando, né? Mantendo a mão firme pra não ficar picotado. Olha só. Então essa flor vai ser... Vai ser utilizado três moldes, tá bom? Pega o isqueiro, olha. Dou um aquecidinho ali na ponta do molde e dou um beliscão. Você vai fazer isso com os dois moldes, tá bom? Essa flor vai ser utilizado três moldes, né? O primeiro é aquele cortadinho que eu mostrei no início. E por último esses dois que eu vou dar esse beliscão na ponta. Olha só. Agora, amores, a folha. A folha você vai tá cortando ali, seguindo a marcação que o fridizador deixou. Realmente não tem segredo, né? Olha que linda que fica, gente. Maravilhosa, né? Pra pintar a folha eu tô usando a minha tinta PVA verde musgo. Molho a minha buchinha, espalho bem a tinta dos dois lados. Porque, como eu sempre digo, o EVA ele tem um verde meio desbotado, né? Então eu gosto sempre de estar pintando aí as minhas folhas com esse verde musgo, que é um verde escuro, né? Bem bonito, eu acho ele bem natural. Aí peguei um pedacinho de arame encapado verde. Passo cola no arame e colo atrás da minha folha. Lembrando que nós temos também arame encapado pra vender. Tá bom, amores? E aí agora, amores, eu peguei dez mosquitinhos, olha. Juntei todos eles. Peguei um pedaço de arame galvanizado número 16, né? Que é um arame mais grossinho. E vou tá prendendo esses mosquitinhos ali, olha, no meu arame com a fita floral branca, tá? Eu usei a branca porque a minha fita floral verde tá acabando. E como ela não vai aparecer, eu prendi os mosquitinhos ali no arame com ela mesmo, olha. Certo? Então, esse daí é o início da flor. Agora você vai pegar o seu primeiro molde, né? Que é aquele lá que a gente cortou, olha, no início. Fiz um furo, aumentei o buraquinho com a ponta do alicate. E vou tá passando cola ali, olha, em cima da fita floral branca pra colar ali no centro desse molde, tá? Agora eu dou uma gotinha de cola ali na pétala e vou tá colando ali, olha, sobrepondo pra ficar fechadinho, né? Esse primeiro molde da flor, certo? Olha só, dou uma gotinha de cola, aperto, segura um pouquinho até colar, pra você ficar com esse formato bem fofinho aí, olha, no miolinho da flor. Não fica lindo? Gente, tô apaixonada por essa flor, muito linda, viu? Aí vou aumentar ali o buraco também, né, dos outros dois moldes. Vou tá passando a minha cola instantânea ali nas pétalas e vou colar, amor, intercalando, tá bom? Olha só, pra destacar todas as pétalas da flor, né? Colei ali o molde e agora eu vou colar o último também intercalando, tá? Olha só, dou uma gotinha de cola ali nas pétalas e vou tá colando aí, olha. Não é linda essa flor, gente? Olha como é fácil de fazer. Muito simples, não é? Agora, amores, eu fui lá na pia da cozinha, olha, molhei a flor todinha ali na anilina. Eu coloquei a anilina num potinho de sorvete, fica uma flor grande, né? Entorta ali o ganchinho do arame, pendura e deixa secar, entendeu? Aí eu já trouxe uma aqui seca, né, pra continuar o passo a passo. Vou apenas passar ali a minha mangueirinha espaguete no arame, faço um ganchinho na ponta do arame pra prender bem o espaguete ali, né, que é o cabo da nossa flor. E peguei a minha fita floral verde, ok? Agora é só você tá encapando bem direitinho aí o cabo da flor, né, pra ficar bem bonitinho o acabamento. Olha, desde cima eu encapo, tá vendo? Aí eu vou tá colocando aí as duas folhas, né? Prendo bem com a fita floral e aí eu vou encapar até embaixo, amores. É super simples, sua flor vai tá pronta e realmente ela fica maravilhosa, viu? Olha que flor linda, gente! Mexi o meu gesso, deixei numa consistência já um pouco dura, né? Eu tô usando um vasinho de madeira mesmo, coloco o gesso ali no vasinho, olha. E a montagem do arranjo, é como eu sempre digo, né, amores? Eu coloco as flores mais altas no centro e as menorzinhas em volta, ok? E aí Prontinho, amores! E assim ficou o nosso maravilhoso arranjo. Eu achei fantástica essa flor, gente. Digam aí pra mim o que vocês acharam nos comentários, tá bom? Olha, eu achei que ficou muito bonita mesmo. É uma flor grande, não precisa de muitas flores, né? Eu fiz apenas cinco flores e um botão e já deu um arranjo bem grande, ó. Eu ainda não coloquei aqui dentro o musgo, prendi aqui com o araminho, ó, os cabos das flores, tá vendo? Esperar o gesso endurecer bem, né? Porque o tempo aqui tá muito chuvoso, muito frio. Desculpa o mau jeito pra gravar esse vídeo, gente, mas eu tive que gravar aqui. Trouxe a mesinha pro meu quarto, né? Pra aproveitar aqui a claridade da janela, pra vocês conseguirem visualizar bem o vídeo. Tá difícil aqui em São Paulo, né, amores? Só chove, chove, chove. E eu precisei fazer isso pra vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Pisadores utilizados, a nossa maravilhosa papola Cíntia. A nossa maravilhosa flor do Éden, ou estrela esperança, né? Como vocês queiram chamar. E é isso, amor. Isso quem gostou já sabe. Curte, compartilha. Me ajuda a divulgar mais esse trabalho, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Na minha vida, meninas, não tem trilha sonora e nem fundo musical de novela, não, entendeu? Tem realidade, onde eu tenho que ralar muito pra ser o que eu sou. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti